8 de maio, tempo certo, Belém Pessoal, Belém Sei que você não ama mais ninguém Nem que eu ama, tá bom do jeito que tá O coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, passe-se Viver em mim, aporta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Viver em mim, aporta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Viver em mim, aporta tudo em mim Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, passe-se Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, passe-se Viver em mim, aporta tudo em mim Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, passe-se Viver em mim, aporta tudo em mim Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, passe-se Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, passe-se Viver em mim, aporta tudo em mim Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, passe-se Obrigado.